A gente vem passando por uma série de problemas com o YouTube. Inclusive, vocês podem ver que a minha visualização não está de acordo com a quantidade de inscritos. Então, a melhor maneira que a gente tem de divulgar o meu vídeo é como? Convide amigos para entrar no canal, mande nos grupos de WhatsApp que você tem, leve conhecimento, até qualquer dúvida, ou se alguém tiver alguma coisa aí que eu falei de errado e tal, também pode deixar aqui no comentário, que a gente troca uma ideia de boa. Eu sou uma pessoa que aceito muito uma ideia. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Geração de Souza e esse aqui é o canal Paranóide. E hoje nós vamos falar dela, estanozolol. Mas antes de falar dela, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Lembre-se, o uso de qualquer medicamento requer prescrição médica. Então, não me vá fazer o uso de medicamento de maneira errônea, tá? Só para ficar claro para você. E sim, galera, esse recado é importante. Você sabe por quê? Porque sim, o médico pode te receitar esse medicamento. Estanozolol também é conhecido como estano, mas foi criado com o nome de Winstrol. É, esse bagulhei mesmo. E antes que você me pergunte, meu irmãozinho. Sim, esse medicamento pode ser prescrito pelo médico. Você pode ir na farmácia de manipulação e receitar. A dificuldade que você vai ter é qual farmácia vai fazer essa manipulação para você. Porque tem um derivado, um derivado desse medicamento que não é permitido aqui no Brasil. E ele é muito difícil de encontrar. É o mesmo caso da duratestão. Como por exemplo, o propionato de testosterona é extremamente proibido no Brasil. Não pode fazer o uso do propionato de testosterona no Brasil. Aí agora você me fala, qual que é o primeiro éster da duratestão? Qual que é o primeiro éster da duratestão? Tem 30 miligramas de propionato de testosterona na duratestão. Aí pode vender a duratestão, propionato não. Vai entender essas coisas. Coisas que só acontecem com a Anvisa. Eu não sei se eu já falei, mas estanozolol também é um medicamento que não é proibido pela Anvisa. Você pode sim, pode. E pode manipular. Tem como. Só é difícil. Estanozolol, estano ou estrol, é popularmente conhecido como medicamento responsável pela queima de gordura. Muito usada por atleta. Nas finalizações, ali onde ele precisa estar realmente bastante seco, bem sequinho mesmo, é com a pele bem legal. Então ele faz o uso da estano na finalização. E também muito usado por nós, meros mortais. Principalmente quem tá meio curtinho, meio acima do peso, costuma fazer o uso desse tipo de medicamento. Dá certo. Às vezes. E às vezes não. Na maioria das vezes não dá. Quando você tá com o BF muito alto, estanozolol só vai trazer problema. Mais nada. Como estanozolol é um medicamento propriamente dito como medicamento para queima de gordura, muita gente entra na academia achando que fazendo o uso desse tipo de medicamento vai ajudar ele a queimar gordura. Só que na verdade não é isso. Estanozolol é apenas responsável pela diminuição da retenção hídrica do seu corpo. Ou seja, ele facilita a eliminação de água. De água, entendeu? Água que te deixa inchado. Ele facilita isso aí. Pelo outro lado, ele deixa o clima completamente apropriado para queima de gordura. Porém, o que vai fazer você perder ou não a sua gordura, é a sua dieta. E não o medicamento em si. Os colaterais do estanozolol é aqueles mesmo. Todos aqueles que são propícios com um agravante. Para homens, podem dar aquele problema na parada lá embaixo. Pode alibir o eixo HTP. Pode aumentar o colesterol. Pode dar problema de próstata. Dentre outros. E para mulheres, queda de cabelo, crescimento de barba, alteração na voz e aumento no clitóris. O agravante é o seguinte, tá? Esse medicamento, ele resseca as articulações. Então, muito provavelmente que isso possa, o uso desse medicamento continuamente por muito tempo, possa te trazer, sei lá, uma artrite, artose, alguma coisa do tipo, lá no fim da sua vida, talvez, né? Ou na tua terceira idade. Então, muito cuidado com esse tipo de medicamento. Quanto menos, melhor. Ah, canal paranóide, mas eu já tomei e não era para tomar? Ah, canal paranóide, mas eu estou a fim de tomar, não é para tomar? Eu não estou dizendo que não é para você tomar. Se o médico receitou, toma. Porém, respeita as ordens do médico, tá? E agora eu vou passar alguns protocolos para vocês aqui que é bem simples. Estanozolol, paranóis, meros mortais. Dia sim e dia não. Não tem outro protocolo. Há três vezes por semana? Não vai ter aproveitamento de 100% do medicamento. Protocolo de atleta é o dia sim e o outro também. E aí já é o alto nível, então não se meta nesse tipo de assunto. Estanozolol pode ser encontrado de três maneiras diferentes. Da maneira oleosa, da maneira aquosa e incomprimido. A oleosa e a aquosa, geralmente em 50mg em um bujão de 30ml. Já a em comprimido pode ser encontrada de 5 a 10mg. Em comprimido, a administração é de 8 em 8 horas, ou seja, 3 comprimidos por dia. A diferença entre você, meros mortais, e um atleta é a miligrama. Quantidade de miligrama por dia. Estamos ok até aí? E é isso aí. Hoje nós falamos de Estanozol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal também, que é muito importante. O seu like, então, é fundamental. A gente vem passando por uma série de problemas com o YouTube. Inclusive, vocês podem ver que a minha visualização não tá de acordo com a quantidade de inscritos. Então, a melhor maneira que a gente tem de divulgar o meu vídeo é como? Convide amigos para entrar no canal. Mande nos grupos de WhatsApp que você tem. Leve conhecimento. Qualquer dúvida, ou se alguém tiver alguma coisa aí que eu falei de errado e tal, também pode deixar aqui no comentário. Que a gente troca uma ideia de boa. Eu sou uma pessoa que aceito muito uma ideia. Gostaria de lembrar também que esse canal aqui, ele tá patrocinado pela baratosupremenos.com. É só você entrar lá, comprar seus produtos e botar lá Paranoide no cupom. Que você vai ter belo desconto. E também a Eurofarma, que é o meu fornecedor de farmáculos. Onde eu compro meus produtos, meus da Noni lá. Então, você vai lá e fala lá com eles também, que é nóis. E é isso aí, tamo juntos, até o próximo vídeo e... É nóis. E hoje, a gente vai falar dela. Estana Zoló, mas antes de falar dela, eu tenho um... Tá aqui o pariu. Lembre-se, o uso de qualquer medicamento requer prescrição médica... Caralho. Lembre-se, o uso de qualquer medicamento requer prescrição médica de um profissional da área da saúde... Da... Da gago, assim, filha da... E sim, galera, esse meu... Puta, pera... É popular com... Caralho. Muito usada por... Porra. Embora ele seja um medicamento apropriado para crema de gordura, né? Ou propriamente dito como um remédio... Puta que pariu. Como está na Zoló, é um medicamento... Muita gente que entra na academia, começa a fazer uso desse tipo... Muita gente entra na academia, usa... Caralho. E aí...